A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu um alerta nesta quarta-feira sobre o surto de gripe na capital acriana. A orientação é para que a população em geral e os profissionais de saúde se mantenham alertas para a identificação precoce de casos de síndrome gripal, principalmente em pacientes do grupo de risco, como idosos, crianças e gestantes. A fim de prevenir a evolução do caso para algo mais grave. De acordo com a nota técnica divulgada pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, a gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. O vírus da gripe propaga-se facilmente e é responsável por elevadas taxas de hospitalização. Existem quatro tipos de vírus da influenza, A, B, C e D. O caso de síndrome gripal é caracterizado por um quadro respiratório agudo, com pelo menos dois desses seguintes sintomas. Febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos e gustativos. Em crianças, além desses sintomas, está presente a obstrução nasal. Em idosos, devem ser considerados também confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e ausência de apetite. Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, os cuidados que devem ser tomados para evitar a contaminação pelo vírus da gripe são os mesmos com relação à pandemia da Covid-19. Devemos ter cuidado ao assuar, continuar usando máscara, lavar as mãos, evitarmos o contato com outras pessoas. Vocês poderiam também me perguntar, Sheila, ia estar circulando a H3N2? Nós ainda não sabemos, mas isso, epidemiologicamente, por esse momento, é indiscutível. A Secretaria de Estado de Saúde vai averiguar se esse vírus está circulando em Rio Branco, mas independente dele estar ou não circulando, nós, enquanto população, precisamos manter os cuidados mínimos e básicos para não nos contaminar e, se estiver gripado, não contaminar as pessoas próximas. Legenda Adriana Zanotto